Vamos aqui então ao conto A Repartição dos Pães, da Clarice Lispector. Esse conto que foi publicado pertence ao livro A Legião Estrangeira, de 64. É um conto narrado em primeira pessoa. E o título, reparem, A Repartição dos Pães já lembra Cristo, naquela questão da partilha dos pães. Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação. Bom, aqui nós temos uma narradora em primeira pessoa e ela diz que teve esse almoço, mas reparem que tipo de almoço é, é um almoço de obrigação e num sábado. Reparem, não é um almoço espontâneo, um almoço que eu quero e um almoço desejado, que a narradora quisesse e que os outros também quisessem. É um almoço de obrigação, por isso a indignação aqui da narradora. Mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos. E para piorar as coisas, reparem, a narradora está num almoço aqui com desconhecidos, com estranhos, num sábado, num dia que ela está dizendo que é um almoço de obrigação. E o almoço parece até fazer referência a um almoço judaico, enfim, não sei. Mas com um detalhe importante aqui, que é um almoço que não parece tão bom exatamente pelo fato de que é um almoço que está ali aprisionando os convidados. Ninguém ali me queria e eu não queria ninguém, só que é um almoço de obrigação e eu tenho que estar ali. E claro, se é um almoço de obrigação, o que todo mundo está esperando? Comer, pegar o primeiro trem e vazar dali. Então reparem o climão que está. À espera do almoço, bebíamos sem prazer a saúde do ressentimento. Amanhã já seria domingo. Então reparem, né? Domingo, dia de renovação, de descanso. Então as pessoas estão esperando o almoço enquanto estão bebendo. Mas que tipo de bebida? Uma bebida sem prazer. Ou seja, para um almoço que vai ser de obrigação, que não vai encantar, que está impedindo as pessoas de aproveitarem o sábado como gostariam de aproveitar realmente. Só que agora a gente tem o quê? Nós temos uma anfitriã, a dona da casa, que está ali oferecendo esse almoço de obrigação, né? Mas que ela não está nem um pouco preocupada, não está nem um pouco impaciente com o que o grupo ali está pensando, né? Então reparem aqui as palavras, as cenas todas de cunho negativo. Não é com você que eu quero, dizia nosso olhar sem umidade. E soprávamos devagar a fumaça do cigarro seco. A avareza de não repartir o sábado ia pouco a pouco roendo e avançando como ferrugem, até que qualquer alegria seria um insulto à alegria maior. Reparem aqui, né, então, as palavras negativas, a avareza. É um almoço de obrigação aqui, tá? As pessoas estão ali, os convidados estão fumando. O pensamento, olhando para as pessoas, não é com você que eu quero estar. Não é com você que eu quero repartir o meu sábado, certo? Bom, é almoço, vamos ao almoço, ó. Passamos, afinal, a sala para um almoço. Foi quando, surpreendidos, deparamos com a mesa. Não podia ser para nós. Por que não? Porque tanta negatividade ali, almoço de obrigação, fica-se a impressão ali que vai ser um almoço ruim. Mas, na verdade, vem uma mesa linda, maravilhosa. Era uma mesa para homens de boa vontade. Ou seja, né, mesa para quem quer curtir realmente um almoço. E não, de certo modo, para aquele grupo do qual faz parte ali a narradora. E claro que a narradora estranha a mesa, né? Porque ela acha que não são para eles, não são para os convidados. Estão ali, tipo, não querendo estar ali, né? Ela acha que, bom, isso aí é mesa para quem é convidado de verdade, que ainda não veio e tudo mais, né? Enfim, e a mesa está cheia de comida, está bem visual, está bem chamativa, né? Só que a mesa é exatamente para a narradora e todos os outros que estão com ela ali, realmente, né? Mas éramos nós mesmos. E aí, reparem, tinha verdura, fruta, maçã, cenoura, abacaxi, uva, tudo que é fruta, verdura, né? E a narradora não consegue entender. Então, aquela mulher, a anfitriã, dona da casa, dava o melhor, não importava a quem, e lavava contente os pés do primeiro estrangeiro, constrangidos nós olhávamos. Reparem que fica aquele constrangimento por parte agora, né, desse almoço aí. Ou seja, a ideia de que a dona da casa, a anfitriã, serve bem, não importa a quem, né? E agora, depois da narradora observar bem a mesa, a riqueza da comida, a narradora vai se transformando, tendo ali o que a gente chama de epifania, né? Essa revelação interior, algo tão comum aqui nos contos que são da Clarice. Sábado era de quem viesse, e a laranja adoçaria a língua de quem primeiro chegasse. Certo? Então, agora vem coisas positivas, né? E a dona da casa, a anfitriã, vai colocando mais comida na mesa, ela vai trazendo vinho, vai trazendo leite, e tudo diante de nós, tudo limpo do retorcido desejo humano, tudo como é, não como quiséramos, como eles estavam pensando, né? E aí vem a hora de comer. Então, como fidalgos camponeses, aceitamos a mesa. Aquilo tudo queria tanto ser comido quanto nós queríamos comê-lo. Então, reparem que a gente tem exatamente isso aí, né? Essa dona da casa, essa anfitriã, e fazendo um banquete ali para um grupo estranho, e mesmo que o grupo seja estranho, a dona da casa preparou tudo com muito amor, com muita fartura. E qual é a ideia aqui, né? A ideia de um amor incondicional pelo outro. Não importa o outro. Pode ser um estranho, um estrangeiro, não importa, tá? E se antes bebiam sem prazer, agora está todo mundo com fome ali, né? Ó, quem bebia vinho, com os olhos tomava conta do leite. Já tem prazer até para tomar mais, né? Quem lento bebeu leite, sentiu o vinho que o outro bebia. E vão comendo, servem carne também, ninguém falou mal de ninguém, porque ninguém falou bem de ninguém, era reunião de colheita, e fez-se trégua. Comíamos. Então, basicamente, como diz o título, né? Agora a gente está exatamente no momento da partilha, do almoço, e nesse momento, há uma espécie de trégua na humanidade, né? Ou seja, ninguém fala bem, ninguém fala mal. Estávamos comendo. Há algum lugar sagrado, tá? E o que diz a narradora, ó? Comi com a honestidade de quem não engana o que come. Comi aquela comida e não o seu nome. Nunca Deus foi tão tomado pelo que ele é. E aqui o título já trazia, né? Exatamente essa questão de partilha dos pães, uma coisa mais bíblica, né? A comida dizia rude e feliz austera, come, come e reparte. Se antes era aquela coisa isolada entre eles, não querer dividir, ficar na sua, não querer conversar com ninguém e tal, agora não. Agora a comida aparece ali, né? Tomar forma humana e dizer, come, come e reparte. Aquilo tudo me pertencia, aquela era a mesa de meu pai. Ou seja, agora os convidados, né? Se integraram ali, antes uma desunião, agora trégua, união, momento sagrado de comer, de repartir, uma espécie de encontro com Deus, aqui um encontro com o sagrado, né? Exatamente nessa repartição da comida, no momento do almoço. Porque nem sempre posso ser a guarda de meu irmão e não posso mais ser a minha guarda. Ó, não me quero mais. E não quero formar a vida porque a existência já existe. Existe como um chão onde todos nós avançamos. Sem uma palavra de amor, sem uma palavra, mas teu prazer entende o meu. Nós somos fortes e nós comemos. Pão é amor entre estranhos. Ou seja, termina com essa prosa bem poética, com a ideia de que a narradora é humana, tem os seus pecados, mas naquele momento ali parece que ela tem esse encontro com o sagrado. E o símbolo, reparem, né? De amor entre estranhos, entre pessoas desconhecidas, é o pão, que é o amor entre estranhos, amor entre desconhecidos.